Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma faxina que eu fiz aqui na minha casa Então eu separei em duas partes, pra não ficar muito grande E espero que vocês gostem E bora lá pra faxina Eu vou começar limpando esses dois assentos que eu ganhei E agora eu vou esfrega A parede com água sanitária e sabão em pó Com essa mesma misturinha eu vou esfregar a pia, o espelho e o vaso sanitário A parede com água sanitária e sabão em pó Aí eu enxago todo o sabão que eu coloquei na parede A parede com água sanitária e sabão em pó Esse outro sanitário ele é pouco usado Então eu só vou passar uma água sanitária e um desinfetante A parede com água sanitária e sabão em pó E aí A parede com água sanitária e sabão em pó E aí A parede com água sanitária e sabão em pó E aí A parede com água sanitária e sabão em pó E aí A parede com água sanitária e sabão em pó A parede com água sanitária e sabão em pó E aí A parede com água sanitária e sabão em pó